Eita velho Olha o Vanderlei E o Vanderlei, como é que tá a comida macho velho? Tá boa? Olha que honra Encontrei Vanderlei ali Aí chamei ele pra almoçar Vanderlei veio Estava aborrecido Estava aborrecido Você trabalha com o Rodeio? É mas com o Rodeio não Eu trabalho no Azalei No Azalei só que eu parto me aborrecido Você viu Tu lembra o nome do patrão? Não lembro não Lembro não Aí daqui tu tá indo pra onde? Tu deixou a tua bolsa aonde? Na estrada ali né? Ninguém mexe não né macho velho Aí daqui tu vai almoçar e vai pra rodoviária Vai pra onde? E vai pra onde aí? Tu fica indo pra Goiás Goiás E a família ficou aonde? Minha família é minha Quando falo em família você fica triste Você começa a chorar Eu vou até parar Não eu paro Vanderlei não eu vou parar Pode almoçar viu? Fique tranquilo Eu vou fazer Pode almoçar vai lá Quer tomar alguma coisa? Deixa eu pegar pra você Deixa eu pegar pra você Vem aqui Trauma né pessoal Trauma de família Como ele vai vir? Como ele vai vir? Tá chegando aí Triste a situação A gente até para com pessoas Traumas Problemas familiares Aí Tá aí Esse rapaz estava na estrada Encontrei ele ali E ofereci um pouco de comida pra ele Trouxe aqui Mas quando a gente fala de família Ele terminou aí Saindo da mesa Mas ele vai retornar Então Gostaria FOOOOL